Que fudeu mesmo. É, foi tu, calma. Eu tenho certeza que foi tu. É, eu tava aqui expulso o Marcelo Gomes. Sim, mas vamos lá. Vamos lá. Depois eu pego esse celular da puta que fez isso. Não tá mostrando tela compartilhada, não? De novo? Não tá mostrando tela. Não tá mostrando tela. Alô, todo mundo tá ouvindo? Todo mundo tá ouvindo? Confira aí Sei lá, pô Sei lá que é isso Vocês tão me trolando aí Me expulsam da porra aqui Caralho Tão me trolando tão foda vocês Vocês tão foda Né? Mas vamos lá Então Basicamente Você tem o O circuito Não Não Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, basicamente é isso aí, depois vocês podem pegar, vocês verificam, o que, o que? Não, eu estou na SC, estou na SC, eu estou saindo direto, beleza, está compartilhando a tela não? Está compartilhando a tela não? Agora está. É, está, mas desliga a porra do áudio, o calango, porra, cara, cara, é foda, aí não é o calango não, já está botando a culpa, do pobre do calango, era o calango, né? É, era o calango, era o calango, mas está todo mundo vendo a tela aí e, 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 está todo mundo vendo a tela? Está todo mundo vendo a tela? Bom, está todo mundo vendo a tela aí, pronto. Eita, que esse negócio, só, está vendo meu check, exatamente, eu vou fechar aqui. Então, vamos lá. Então, você tem aqui a OAP, né? Você tem aqui a ordem de ajuste da proteção, que eu falei para vocês, né? Aí você tem a impedância reduzida no sistema e a impedância, né, desde a superstação de calcaia até o ponto de conexão. Aí depois vem essa tabelinha auto-explicativa, né? Que eu não vou nem explicar, eu vou deixar a tela troncha assim, né? Eu vou deixar a tela troncha, porque ela é muito fácil, né, de ver. Eu vou deixar ela aqui e pronto. Ó, ela é auto-explicativa, eu não preciso explicar nada, não é isso? Ela está, ela está toda ok, né? Ela está, ela está toda ok, está 2 minutos. É isso aí, viu? Então, é... Vamos lá. E aí, o que é que é isso aqui, né? Isso aqui é a configuração do disjuntor de média tensão, né, que sai do alimentador, né? Do 01 Charlie 9, né? Desse também desse alimentador, né? Que alimenta essa unidade consumidora, né? Aí a gente vai ver aqui bem direitinho o passado tem, certo? Isso aqui eu vou pegar, vou começar a editar informações aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu já tenho um maticadinho pronto, né? Mas qualquer coisa, que vocês precisarem, eu tenho um modelozinho de relatório. Se bem que vocês já devem ter o modelo de relatório da pessoal que fez antes. Então, o modelo de relatório. Esse modelo de relatório tem algumas folhas, que é o modelo de relatório antigo. Mas, basicamente, você tem que desenhar isso aqui. Aqui é a curva do relé da Enel. Aqui é a curva do relé do cliente. Você tem que mostrar que o relé da Enel... Tá em cima do relé do cliente, né? O relé da Enel você não configura, mas o relé do cliente você configura. Então, não tem muito estresse. Eu tenho isso aqui. Se vocês quiserem, eu mando pra vocês. Eu tenho esse estudo aqui do Ayrton, que é excelente. Inclusive, deixa eu ver se tá balançado aqui. É muito bom. Então, ele tá só com... Ah, mandando siga, velho. Cara, siga é um saco. Puta que pariu. Siga é um saco. Um saco. Ah, meu Deus do céu. Que é burocracia. Tudo que faz, né? É o que você tem que pegar e botar e entrar no menu do submenu do submenu do submenu do submenu do submenu. Pra entrar, velho. É um saco. Vamos lá. Tá aqui. Eu vou ver se eu mando lá no WhatsApp. Se eu me cobram uma troca aí no WhatsApp. Né? É o TCC do Ayrton. Das aulas. Eu não baixei ainda, não. Eu não vou baixar as aulas ainda, não. Não vou baixar lá de casa, não. Tenho que baixar daqui da... É... O sigo o quê? Ah, o link das aulas? Não, porra. Ah, vai se foder. Eu vou botar porra nenhuma, não. Tá lá, mandei o link das aulas aqui. Não, tá mal pra fazer. Saco. Ó, velho. Se ele me der na pele, eu boto. É um saco. Ele chega, é um saco, um saco, um saco, um saco. Tem aulas no YouTube, não todas, né? Mas tem muita aula lá no YouTube. Eu vou começar a baixar novamente as aulas aqui. Vou ver em que aula eu parei. E vou continuar. Sim, mas vamos lá. Não é hora, não. De perguntar isso aqui, não. Depois a gente vê isso aí. Quando estiver lá no... No WhatsApp, se perguntar. Agora é a hora da aula. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa a ser feita é você calcular a corrente do curto-circuito no relé do cliente. Né? Lá no relé do cliente. Porque é a corrente que o relé vai ver. Ah, é a corrente no ponto de conexão. Não, não é no ponto de conexão. É no relé. É lá no relé do cliente. Porque é onde o cliente vai ver. Né? É onde o relé vai ver como é que ele vai atuar. Ah, onde é que ele vai enxergar as correntes do curto-circuito. Então, você tem que calcular a corrente do curto-circuito desde lá. Né? Da subestação até o próprio relé. Lembrando, né? Na OAP, ele dá uma potência de base e uma tensão de base. Potência de base sem MVA tensão de base 13.8. Né? Lembrando que a impedância de sequência positiva em sequência positiva em sequência zero. Tem a impedância reduzida na subestação ela está em P1 nessa base. Esses outros caras aqui eles são dados em ohms por quilômetro. Certo? Então, vamos lá. Aí, aqui é a ordem de ajuste da proteção do relé lá de calcalha. As repassões. Então, a primeira coisa é calcular a corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito vocês já sabem calcular e eu não vou ensinar de novo. Se vocês fizerem em PDI, ah, eu não lembro. Foda-se. Vai lá atrás. Vocês fizeram prova e supostamente já é conhecimento batido. Estou nem aí. Beleza? Então, aqui você tem impedância de sequência positiva e sequência zero já em PU. Aí você tem o primeiro trecho, né? O primeiro trecho é em que acabou o diálogo incômodiado 6,8 MCM. Ele tem 14 de extensão quilômetros. Essa é a impedância de sequência positiva. Show de bola. Está aqui, ó. 14 quilômetros de extensão e impedância de sequência positiva do trecho. Está aqui o total. Impedância de sequência zero do trecho. 4,169 1,5559 4,169 1,5559 14 Está aqui, pronto. Bom, tem impedância do trecho do OEM. É a mesma coisa. Cabe de alumínio com o OEM de aço barra 0 WG 4,30 de extensão Está aqui a impedância de sequência positiva e sequência zero. POU, direto aqui, ó. Está aqui do trecho 2 do trecho 3 Então, beleza? Esse é o terceiro trecho. Está faltando Está faltando a impedância, né? Porque esse é do ponto de conexão Aí do ponto de conexão que é o ponto de entrega do cliente você tem condutores de alumínio vocês viram lá você tem a medição aí da medição você tem condutores de alumínio da medição até o disjuntor de média Então, esse condutor de alumínio até o disjuntor de média você tem que calcular Ah, e por que não está na UAP? Porque quem define quem são esses condutores é o projeto Né? Quem define aí é o próprio projeto Né? Não não é a UAP Né? Não é a UAP é o projeto Né? Então, por isso que não tem na UAP aí tem aqui a potência de base e a tensão de base aí você calcular a corrente de base você já sabe calcular a impedância de base aí transforma todo mundo em T1 todo mundo em T1 todo mundo em T1 todo mundo em T1 tanto sequência positiva do trecho 1 sequência 0 sequência positiva do trecho 2 sequência 0 sequência positiva do trecho, né? Trecho 1 trecho 2 Ah, e aí são três trechos, não? Ah, isso aqui está errado Ah, não está aqui o trecho 3 ficou faltando ficou faltando ah está errado aqui aqui não é cliente não aqui é trecho 3 beleza porque não foi colocado aí você tem o trecho 3 né? trecho 1 trecho 2 que é o que tem aqui TZ cliente na verdade não é G cliente é o trecho 3 e você ainda tem que calcular a impedância do condutor que leva desde o ponto de entrega até desde o ponto de entrega até o até a o relé de média, né? o relé eletrônico, né? que aciona o disjuntor de média então está faltando aqui aí você pega a impedância de sequência positiva a impedância de sequência zero né? aí você admira aí a impedância de contato né? aí você tem várias impedâncias de contato que você pode adotar lembrando que a impedância de contato ela é utilizada para cálculo da corrente por circuito monofásica mínima, né? que a gente viu lá em prediais né? então você pode adotar 120 sobre 3 por fase você pode adotar 40 sobre 3 você pode adotar 100 você pode adotar qualquer coisa assim que esteja na literatura esse valor de 100 ohms de impedância de contato para cálculo de corrente de corrente por circuito monofásica mínima ele está no Geraldo Kinderman no livro do Geraldo Kinderman então você vai lá e vê né? mas se você pegar de qualquer qualquer valor e esse valor que tiver em inglês é a literatura você pega e menciona lá no livro do tio Ebbinho tem dizendo que é meio homem né? então o tio Ebbinho está referenciado ele é um cara conhecido porra nenhuma mas está lá aí você calcula a corrente por circuito trifásica beleza? que é a impedância de base dividida pela impedância total de sequência positiva está aqui corrente de curto-circuito trifásica corrente de curto-circuito bifásica que é a raiz de 3 da trifásica raiz de 3 sobre 2 da trifásica você já sabe a corrente de curto-circuito monofásica que você pega três vezes três vezes a impedância a corrente de base dividida duas vezes a impedância de sequência positiva do cabo mais a impedância de sequência zero aí daqui a corrente de curto-circuito monofásica e a corrente de curto-circuito monofásica mínima que aí você pega o que? a impedância de contato então você já tem as três correntes de curto-circuito lá no relé lembrando que esse estudo aqui ele está errado na verdade ele está faltando coisa porque ele está faltando o condutor que leva do ponto de entrega quer dizer da medição polimérica até o cubículo do disjuntor de média e isso também tem que contar todo mundo entendeu até agora? qual o documento? certo qual o documento? esse maticad aqui? esse maticad? está doido eu passei uma manhã todinha fazendo esse maticad em 2009 não lembro como se fosse hoje não os dados das impedâncias eles vêm aqui na OAP aqui ó ordem de ajuste da proteção está aqui as impedâncias você vai dizer você vai preencher a OAP a ordem de ajuste da proteção não você vai preencher a AVT né aí a AVT você não tem que dizer qual CSI antes CSI depois né aí você pega você faz requisição Chiquinho você requisita na AVT né aí na AVT né você não tem que colocar o CSI antes CSI depois e tem que colocar onde é que é o ponto de conexão pronto aí eles vão pegar e vão te fazer lá a OAP né você faz a requisição você requisita para a própria ANA né você faz a requisição aí não lhe fornece porque se você não acoplar esse fício de coordenação e seletividade eles nem olham o seu projeto eles nem olham o seu projeto pronto então beleza aí qual é o próximo passo é só mostrar aqui para vocês como é que é o final o final é isso aqui a curva do relé da ANA a curva do relé do cliente né o ponto antes que eu vou explicar e os elos fusíveis lembrando que também tem que ter elos fusíveis né sempre quando você tem derivação né o pessoal que fez distribuição né sabe que toda vez você tem derivação do alimentador principal ou para atender algum cliente né você tem que realizar uma proteção com chave fusível né o pessoal que fez distribuição sabe o pessoal que fez industriais talvez não saiba mas agora sabe então vamos lá aí o que é a primeira coisa que você tem que fazer você tem que desenhar a curva da ANA você tem que desenhar a curva da ANA né como é que você desenha a curva da ANA através dos dados da OAP da ordem de ajuste da proteção beleza pronto é fácil né aí o que é que acontece você tem que saber é primeira coisa né vamos verificar aqui né a proteção de fase do vamos dar uma olhada aqui a proteção de fase né do do relé da ANA primeira coisa né quem é o TC de fase né com a relação de transformação do TC de fase não não tem que se desculpar não alguém me expulsou e eu vou atrás desse falar da puta é bem capaz de ser você fazendo esse processo de desinformação eu vou atrás do relatório se tivesse sido você morando na praziva né Wesley vou aí arrancar seus ovos pode esperar viu o negócio de desinformação não conta não não tá achando o que tu tá querendo me enganar é tá doido meu cocô às vezes assim ah tu também faz né Loura mas tu te tirou né sem querer o cacete né aí é com letra né sem querer não foi tu preto foi foi o preto claro que foi o preto tem que soltar pro preto sempre foi o preto que foi me expulsou sim vamos voltar a puta vocês são foda vamos prosseguir prosseguimos então então você tem que ter os dados vamos lá de fase né qual o tc da da email né você vem aqui não ap tc de fase ó 600 pra 5 600 pra 5 também o tc de neutro ó fase aqui a proteger fase né e aqui o neutro ó então vamos lá o relé nós já extraímos 600 pra 5 600 pra 5 TAP TAP secundário do tc quer dizer é a corrente de picape que o relé eletrônico vê aí vocês perguntam o que é a corrente de picape é a corrente de linha entre o temporizado e o instantâneo né ah beleza esse cara aqui vai ser o agora é o instantâneo pronto foi de bola né é a corrente de picape então o TAP tá aqui ó se você pega 600 pra 5 dá 120 né 504 dividido por 120 que é 600 pra 5 dá 4.2 ó 4.2 o TAP ó beleza 4.2 quem é o TAP de neutro 0,2 a mesma coisa 24 dividido por 120 0,2 aqui ó 0,2 beleza então já temos aqui o TCE e o TAP o dial de fase quer dizer o STEP né que ele vai pegar né o o o o ajuste né que ele vai pegar e vai fazer de quanto em quanto né a gradação né vamos lá aqui você tem o TMS ó da curva ó o dial ó esse cara aqui ó 0,115 ó e o dial de neutro 0,65 beleza tá aqui o dial de fase de áudio neutro temporização tá aqui onde é que tá temporização temporização ah idiota temporização é o seguinte né aqui a gente adotou temporização de fase temporização de neutro existem três tipos de curva a curva normalmente inversa a curva muito inversa e a curva extremamente inversa isso na configuração do relé eletrônico né é essa configuração do 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 relé eletrônico né então é nessa configuração do do relé eletrônico ainda tem outra curva uma curva totalmente inversa né as curvas né elas se diferem para uma para uma equação obviamente com a curva é extremamente inversa ela é ela é íngreme não Não, pode ser o resto de músicos. Ah, não, eu acho que... Para o pé... Não quero... Caralho, pessoal, que é só dar a coisa que está ficando aí? Não, o dial não calcula, né? O dial não se calcula. O dial é especificado na UAP, o telefone do gancho. Na minha época, na internet de escada, se você tirava o telefone do gancho, a sua internet caía. Como a internet não caiu, eu não tirava o telefone do gancho. Então vamos lá. Esse dial, você não calcula, ele é dado na UAP. Então existem três tipos de curva. Aliás, quatro. Normalmente inversa, muito inversa e normalmente inversa. Cada uma dessas curvas tem uma equação característica, que ela só se altera pelo múltiplo de fase e pelo múltiplo de fase. E pelo expoente, que ele dá os tipos de curva. Aqui no TCC do Ayrton tem... Vou até pegar aqui para ver só isso. TCC é muito bom. Só tem dois TCCs na universidade para mim que foram úteis. Para a própria universidade. Esse e o do Pedro Matheus. Quem pode pegar e utilizar. A curva é extremamente inversa. Está aqui. Aqui o lance da curva. Extremamente inversa, ela é bem mais íngreme. Muito inversa, ela é menos íngreme. Normalmente inversa, ela é mais suave. O que isso quer dizer? Qual é a curva que você vai utilizar no cliente? É a curva que der para ficar embaixo da curva da Ayrton. Pronto. Acabou. Não quero saber se o pato é macho. Eu quero é o ovo. Eu quero é o ovo. Vale o meu Deus. Vale o meu Deus, seu menino. Tirar o Vitor também. Volte, Vitor. Volte. Então, a curva, a curva que você vai escolher é a curva que der para ficar abaixo da curva da Ayrton. Agora, a curva da Ayrton, ela é estipulada na OAP. E aí, aqui no finalzinho, a curva aqui, ó, temporização IEC, ela é very inverse, muito inversa. Ela é uma curva muito inversa. Curva muito inversa. Beleza? Então, a gente pegou dentro do MatCard, aqui, ó, escolhi a temporização para meio para normalmente inversa, um e-mail para muito inversa, dois e-mail para extremamente inversa. É só para fazer um switch aqui, ó, né, um tipo um switch, que isso aqui eu fiz na manhã, né, porque aqui foi um trabalho de porco da porra, né. Eu falei, não, rapaz, depois eu altero, depois até hoje. Então, né, então você tem aqui a temporização. E tem que ver aqui o instantâneo, né. O instantâneo é a corrente de 30 A, e o tempo de instantâneo é 0,1 segundos. Vamos ver aqui, vamos ver aqui na UAP, ó, a corrente instantânea é 30 A, né, com o tempo de 0,1 segundos. E neutra, a corrente instantânea é 21,67 A, com o tempo de 0,1 segundos. Está aqui os dois instantâneos. Pronto, extraímos os dados, extraímos os dados do, da UAP que são necessários para desenhar a curva da N. Show! A curva da N. É, ela tem que parar com essa putaria, bicho. Assim. Estão tirando, né, não, ela tem que parar com essa putaria. Né? Então, vamos lá. É. É, vamos lá. A gente vamos lá, cálcula a corrente de trip, né, ou corrente de picape, né. A corrente de trip já está, na verdade, não precisava calcular. Ela já é dada, né, a corrente de picape, 504 A, ela é dada na UAP. 504 A, ela é dada na UAP. Né? Aí você vai pegar e vai ter essa equação. Você nota que essa equação aqui, ó, essa é a curva normalmente inversa, ó, pra meio, né, Entre 0 e 1. A curva é muito inversa pra entre 1 e 2 e a curva extremamente inversa pra 2 e 3. Você nota que só modifica? Não, chiquinha, não, não. Peraí. Ei, galera, é sério, é sério. É, é... Vamos, vamos, vamos parar com a putaria. É assim. Blackcast tem hora. Vamos parar com a putaria. Né? Eu não fiquei com raiva que me tiraram, não. Foi só... Sim, mas vamos lá. Espera aí. Calma, calma. Né? Vamos, 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 vamos... Vamos, vamos, vamos se concentrar aqui, vamos se concentrar aqui. Qualquer coisa está gravando. Vamos lá. Então, é... A gente tem um múltiplo de fase. Né? Você nota que a equação é só muda o quê? Essa constante aqui, que é o múltiplo de fase. Né? E... E esse expoente aqui, né? Então, quem é o múltiplo de fase? É a corrente de ciclo trifásica dividida pela corrente de tripe, né? Já está calculada aqui. É quantas vezes a corrente de ciclo trifásica é maior do que a corrente de tripe, a corrente de acionamento do magnético. Então, a gente vê aqui que a corrente do... do... do ciclo trifásico ela é 41% maior do que a corrente de instantânea. Aí ela entra aqui, ó, no múltiplo. Beleza? No múltiplo de fase. Né? Então, qual foi a... qual é a curva da Enel? A curva da Enel é a muito inversa. Very inverse. Em inglês. Pronto. Já que a corrente é muito inversa, né? Ou bota aqui a corrente muito inversa. Né? Bota a corrente aqui muito inversa. Está aqui o múltiplo. Né? Está aqui o múltiplo. Né? Da corrente muito inversa. Está aqui a curva. O múltiplo a gente já calculou. Né? E a gente tem que o tempo... Né? O tempo calculado, né? Da corrente de triplo calculado do relé da Enel é 3.779 segundos. Bom, show de bola. Agora, vamos calcular o tempo de neutro. Mesma coisa, né? A corrente de triplo de neutro já é dada. É 24 A. Aqui a gente só calculou, né? Só para confirmar que é o RTC, que é 600 para 5. 300 para 5 de neutro. Que multiplica o TAP de neutro. TAP de neutro aqui, ó. 0,2. Vai dar o quê? 24 A. Mesma coisa. Né? Então, o múltiplo, agora, do neutro é a corrente de circuito monofásico mínima dividida pela corrente de picape de neutro. Entenderam por quê? Importante a corrente de circuito monofásico mínima. E é por isso. Pronto. Essa é a cara necessária. Aí, qual é a curva do neutro? É também a muito inversa. Show de bola. Curva muito inversa. É justamente essa aqui. Então, o tempo de neutro, né? Da concessionária é 4.3. Né? A corrente de... Eu esqueci isso aqui. Corrente instantânea. Não. Ela pode ser em I. É tipo assim. Ela só vai diferenciar no muito inversa. Porque, para inglês, vai ser VI, né? Aí, que é o MI. Ela vem só no OAPMI. O resto eu vi VI, né? É de very. Mas, pode ter normalmente inversa. Pode ter muito inversa. Pode ter extremamente inversa. Pode ter um bocado de coisa. Não tem essa de dizer... Ah, é essa. Não, não tem. Como assim? Como assim? Não. Esse aqui é porque é o meu MatCard. Eu que fiz esse MatCard aqui. Tá entrando? Não. Aqui foi eu que fiz esse MatCard. Esse MatCard foi eu que fiz. Só para dizer que é aqui, ó. Entre 1 e 2. É 1 e meio. Eu botei um textuzinho aqui só para relembrar. Mas, esse aqui foi eu que fiz. Essa variável aqui foi eu que fiz. Esse MatCard foi eu que fiz. Vocês vão ter que fazer de vocês. Vocês vão ter que fazer de vocês. Só estou mostrando aqui. Claro que não. Claro que eu vou disponibilizar. Eu quero que vocês... Peguem uma marra da porra. Né? Eu peguei uma marra da porra. Ah, é para bater aérea. Nem pedi rapariga. Depois que vocês terminaram a de vocês... Se vocês ainda quiserem a minha... Eu, mano... Aí eu pegar e entregar assim... De mão beijada... Mastigadinho... Não, o pedestre... Não, o teu pedestre é do Ailton. O teu TCC do Ailton. O que... Estava falando do meu MatCard em PDF... O cu... Você está doido. Não. Não me lembro. Eu não aprendi assim, não. Ah, pode cobrar. Tem... Pode cobrar. Não tem... Não tem problema. Nada, não. Me tranco, não. Só estou me trancando agora. Sou trancoso, não. Só estou me trancando agora... Para vocês aprenderem mais. Eu sei que se... Se eu entregar para vocês agora... Não sei... Vamos pegar aí... Essa aí é bem facinho. Não, eu quero que vocês aprendam. Beleza? Cadê a corrente instantânea de neutro? A corrente instantânea de neutro... Só vou dar uma paradinha aqui... Que eu estou meio... Meio drogão. Beleza? Próxima quinta a gente pega e continua. Se eu botar aqui... Atualiza as coisas aqui. Eu estou... Meio drogão assim... Tudo muito pouco. Valeu. Já se eu botar aqui... Você...